Fala pessoal, tudo bom? Desenhando com o Thiago, especial vilões da DC e hoje nós vamos fazer outro vilão clássico do Batman que é o Duas Caras. Essa é uma versão das histórias em quadrinhos, esse é da desenho animado que passava no SBT, era muito legal esse desenho. Aqui é uma versão dele também do desenho e do filme, mesmo filme do Jim Carrey e do Charada de ontem. Então esse aqui é o Duas Caras com sua clássica roupa branca e preta e é ele que a gente vai desenhar hoje aqui em Desenhando com o Thiago, tá bom? Então vamos lá, Duas Caras em estilo kawaii, começando com um círculo, assim, prontinho. Uma linha aqui embaixo e aqui dentro eu faço o corpinho dele. Vamos lá, primeira perninha pra cá, segunda perninha aqui. Já vou puxar aqui o primeiro braço assim tortinho. Ele jogando uma moedinha no ar, como ele sempre joga. E aqui o outro braço. A gola. Uma linha aqui descendo. Uma curvinha assim. Uma curvinha não, né? Uma linha reta. Só um tracinho, na verdade. A gravata aqui dentro. Ah, lembrando que a roupa é sempre dividida, né? De um lado uma cor, de um do outro, do outro. De outra cor. Ah, manguinha aqui, Duas mangas, né? Na verdade. Dessa espécie de blazer que ele usa. E de uma camisa por baixo. Assim, detalhe aqui o ombro. E a gola aqui na frente. Lembrando que ele não é forte com superpoderes. Mas devido ao acidente que o deixou assim com duas caras, ele ficou um pouco mais forte. As duas orelhinhas. Uma bem redondinha e a outra meio reta, meio diferente. Já vamos fazer uma linha bem fraquinha, reta assim, ó. De um lado, um lado normal, né? Bonitinho. E do outro lado, tudo feio. Cabelo aqui. Lisinho também de um lado. Com o olho redondinho e fofinho desse lado de cá. Então, lado esquerdo é o lado humano, né? Tudo bonitinho. Sobrancelha. E a boquinha. Do outro lado, a versão mais assustadora. O olho já assim mais maléfico. É meio diferente. Vai ficar diferente mesmo na hora de pintar, né? O cabelo também aqui meio falhado. Umas pontas. Desce aqui as costeletas também. Tudo meio desfigurado. E a boca assim meio aberta, meio zangada. Aí. Legal. Gostei. Então, esse aqui é a nossa versão aqui dos duas caras. Agora a gente vai poder contornar e encher de detalhes, na verdade, aqui o desenho, né? Então, vamos lá. E agora que o desenho fica legal. Lembrando, por favor, pedir ajuda aí de todo mundo para curtir. Então, já deixa aí o seu like, já deixa o seu joinha, que ajuda muito o canal. E lembrando também que é seu desenho original. Assim como a grande maioria de todos que vão passar por aqui nessas três semanas. Eu olhei lá o personagem no filme ou no desenho e inventei aqui o meu próprio estilo, tá bom? Então, não tem no YouTube, não tem no Pinterest, não tem lugar nenhum esses desenhos aqui. Pois estou inventando agora para vocês, tá bom? Vocês e aí que estão sempre acompanhando o desenhando com o Tiago. Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente segue aqui contornando duas caras, que é o vilão do Batman. Contornando aqui a roupa dele. Aí. Primeiro lado aqui. Desço aqui para o outro bracinho. Aí. Descontornando. Pézinho. Outro pezinho. Prontinho. Com uma caneta um pouquinho mais fina, eu vou fazer esse detalhe aqui no meio, essa divisão. Porque no rosto, né, não é legal ficar muito grosso. Também vou fazer umas manchinhas, umas curvinhas assim aqui na pele dele. Como se tivesse sofrido, ou que ele sofreu, um acidente ali, né? Eu deixou com essa cara desfigurada e também meio louco. A moeda. Prontinho. E tá aí tudo contornado. Agora a gente vai apagar com calma e com carinho aqui, para não amassar a nossa folha. Portanto, segurar bem, apagar e depois limpar bem também a folha, para tirar todos esses resquícios aqui de borracha. A borracha já era. Agora a gente vai aqui colorir. Estou usando a borrachinha velha. Ó, vamos pintar aqui primeiro de salmão só, essa mãozinha e metade do rosto, tá? Lembrando vocês aí que alguns dos vídeos eu gravo à noite, né? Porque eu dou aula, eu sou professor, então dou bastante aula e já estou trabalhando desde janeiro. E tem que editar depois o vídeo. Colocar essas letrinhas, os joinhas, a abertura, a musiquinha no fundo. Ó, vamos usar o cinza escuro aqui. Ou a canetinha, tá? Você pode escolher qual dos dois. De cinza eu vou fazer aqui o lado da roupinha dele. Então, como eu trabalho bastante, também dá um certo trabalho editar. Ah, esse lado, o fiz de cinza é o lado branco, tá? O cinza é só um brilho aqui, uma sombra. Prontinho. Então, eu preciso gravar alguns vídeos, normalmente à noite ou de sábado, para poder postar aqui para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. De preto esse detalhezinho aqui dentro. É o inverso, né? Onde é preto, o outro lado é branco. E onde é branco, o outro lado é preto. Então, vamos lá. Essa parte aqui é toda preta. Prontinho. A calça agora. Legal deixar uma marquinha assim, bem fininha ali, branquinha, para separar uma coisa da outra. Prontinho. Por último, o sapato. Então, tudo preto de um lado e tudo branco, com os detalhes de cinza do outro. O cabelo aqui também é preto, só que do lado oposto agora, da onde eu pintei a roupa. Vou somar em cima, né? Vamos mudar aqui a cor. O olho dele é castanho, então a gente pinta de marrom. Ficou meio escuro, mas é marrom. Depois clareia normalmente a canetinha. No outro olho, já vamos fazer aqui, bem diferentão. Um outro tom de marrom, mais claro. E o olho, vamos pintar de amarelo. Inspirado no desenho animado. Aí. De verde clarinho. Verde bebê, né? A gente vai pintar aqui a pele dele, olha só. Pele meio esverdeada. Como disse, inspirado lá no desenho animado. Do Duas Caras. Que é um dos melhores, uma das versões mais legais. Aproveitando, já deixe o seu joinha. O vídeo está quase acabando. A gente está entrando aqui no último minutinho. Então, quero agradecer todo mundo pela companhia. Valeu por ter aguentado mais esse vídeo aí. E você que é grande fã de desenho, muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse Duas Caras aqui, tá bom? Deixe aí nos comentários as sugestões. Qual outros vilões você quer que eu faça. E eu vou estar desenhando tudo aqui o quanto antes, tá bom? Se não dá para comentar aí no YouTube, por favor, entre lá no meu Instagram e deixe comentário lá, tá bom? O Instagram é Desenhando com o Tiago. Assim que possível, eu vejo e vou respondendo e atendendo o pedido aí de todo mundo. Então, valeu. Esse foi o Duas Caras do Batman e também da nossa semana especial aqui, DC de Vilões, tá bom? Muito obrigado e espero vocês amanhã, quarta-feira, com um novo desenho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.